Música Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos em Nazaré, estamos aqui no povoado, aonde viveu a Sagrada Família com Jesus. Estamos aqui a poucos metros, no lugar da encarnação, no lugar do sim de Maria. E deste lugar da encarnação, queremos dizer para vocês, levar esta mensagem para todos vocês, irmãos e irmãs, que a Sagrada Família de Nazaré é o único modelo para a igreja, para as pastorais, modelo para pastoral familiar, aonde José com o seu silêncio, a sua justiça, o seu amor paterno, Maria com o seu sim ao mistério, cooperam a obra da salvação e são modelo, modelo para pastoral familiar. E hoje, para falar da pastoral familiar e das equipes de Nossa Senhora, temos conosco Padre Rogério Gomes, já nosso amigo da Diocese de Uruaçu, jovem sacerdote, 32 anos. Bem-vindo, Padre Rogério, no nosso programa. Obrigado, Padre Bruno, pela acolhida, mais uma vez aqui nesse santuário. Retornar aqui é uma graça muito grande que a Sagrada Família me proporcionou este ano novamente. Falando que ele iria falar da pastoral familiar, tive quase um erro que eu falei pastoral vocacional, porque o senhor trabalha no seminário, não, Padre Rogério? Sim, há quatro anos trabalho no seminário, por isso, às vezes, a ligação com a pastoral... Claro, nós temos uma ligação direta com a pastoral vocacional, mas nós temos um padre que faz esse trabalho diretamente, mas é inevitável fazer essas ligações. Certamente, porque eu te vejo sempre com seminaristas lá no seminário de Uruaçu, você é formador no seminário de Uruaçu, e grande amigo nosso. E também temos conosco o Padre Delto Filho, que está lançando o seu CD, o seu CD É Preciso Orar. Bem-vindo, Padre Delto, mais uma vez no nosso programa. O senhor já é de casa também, não? Muito obrigado, Padre Bruno. Sim, uma alegria estar novamente aqui com vocês, partilhando e bebendo da graça desse lugar e dessa experiência em casa com a Sagrada Família. Obrigado pelo belíssimo CD, que eu recebi também como presente, e vamos também cantar essas canções aqui em Nazaré, Padre Delto. Já gostaria de perguntar para vocês dois, a experiência de estar aqui em Nazaré, nós estamos aqui a poucos metros, descendo aqui uma escada, nós já estamos no lugar da encarnação. Qual é essa experiência, Padre Delto? Eu posso testemunhar que a gente consegue beber aqui de uma atmosfera, uma mística espiritual profunda para a nossa vida. Interessante que a Sagrada Família serve de inspiração, de modelo, mas também de graça para todos os estados de vida. Para nós, padres, pelo menos para mim, tem sido a experiência de me sentir em casa, aprendendo com Jesus a obediência, com Nossa Senhora a sua disponibilidade, com São José, a sua coragem de acolher os projetos de Deus. Então, Padre Delto, com uma canção, o Senhor podia nos ajudar para iniciar nosso programa de hoje, aquecer os nossos corações para recebermos a graça, como o Senhor disse, deste lugar, falando de pastoral familiar das equipes de Nossa Senhora. A música se chama Projeto de Vida. Quem se aproxima da Sagrada Família precisa rever seu próprio projeto. E com ela aprendemos muito, muito do que essa canção diz. De nada me queixar, nada pedir, nada recusar, fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, eis a verdadeira paz. Fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, eis a verdadeira paz. De zelo me abrazar, de mim me esquecer, tudo ofertar. Fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, eis a verdadeira paz. Fazer o que Deus quer, fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, eis a verdadeira paz. Obrigado, Padre Delto. O Senhor da Diocese de Uruaçu, é fundador da Comunidade Coração Fiel. Realmente, eu tive a graça de conhecer, a Diocese de Uruaçu, o Santuário, Nossa Senhora da Abadia de Mucém, que é Santuário Irmão com Nazaré, e eu conheci o Senhor lá, com a comunidade, que trabalha com a comunicação, não, Padre Delto? Graças a Deus, nós tentamos, levar o Evangelho do Senhor, também através dos meios de comunicação, da formação humana, e também a comunicação musical, por isso estamos aqui, para oferecer, através da canção, também, um pouco de nós. A primeira coisa que o Senhor me disse, quando eu estive lá em Uruaçu, que a comunidade é consagrada Nossa Senhora de Nazaré. Exato, a história é que é nossa primeira casa, a casa que, hoje, a casa-mãe da comunidade, se chama Casa Nossa Senhora de Nazaré. A pessoa está em casa, não, Padre Delto? Chegando aqui, nesse lugar, me sinto realmente em casa. Padre Delto, bem-vindo na Casa Nossa Senhora. Padre Rogério, vamos falar de pastoral familiar. O senhor é formador do seminário, mas eu vejo o senhor sempre com as famílias na Iruaçu, é muito bonito, porque é nas missas, nas casas, nos almoços também, porque tem uma acolhida extraordinária nas famílias, que eu tive a graça também de experimentar. Então, a pastoral familiar com as equipes de Nossa Senhora. O senhor nos pode falar um pouco deste trabalho? Bem, como o senhor disse, o fundamento da nossa vida, principalmente na qualquer vida vocacional, ela parte da vida da família. A pastoral familiar é o meio no qual nós nos encontramos para nós despertarmos e fortalecermos a nossa vocação. Trabalhar com a pastoral da família, especificamente, como eu trabalho diretamente com as equipes de Nossa Senhora, é um fortalecer a minha vocação na vocação deles, que também faz parte da nossa vida e que faz parte da nossa missão. O Papa João Paulo II, na Familiaris Consorcius, disse que o futuro da humanidade passa e passará pela família. Por isso, nós cremos que, estando acompanhando as famílias nas diversas pastorais, nos trabalhos com as equipes de Nossa Senhora, nós poderemos sustentar o futuro da nossa humanidade. Então, as equipes de Nossa Senhora, o senhor me disse uma vez que são 12 famílias, 12 casais, com um sacerdote? Sim, cada equipe é formada por sete casais, são 14 pessoas, sete casais e um conselheiro espiritual. São 14, 14 pessoas. 14 pessoas. Sete casais. Sete casais. Com um conselheiro espiritual. O conselheiro espiritual, geralmente, é um sacerdote, pode também ser um diácono ou uma irmã, uma consagrada, que pode fazer esse acompanhamento, porque eles necessitam desse direcionamento espiritual. A reunião toda acontece com a participação deles. O conselheiro espiritual, ele intervém uma hora ou outra para dar alguns direcionamentos. E a vida desses sete casais é uma vida de comunidade. Sim. É uma experiência muito bela, Padre Bruno. Por quê? Porque nós podemos, como conselheiros, participar da vida de cada casal, participar da vida dos filhos, dos casais. E cada equipe vai formar uma pequena comunidade. Hoje, a igreja no Brasil, eles querem trabalhar a comunidade das comunidades. Tem até um documento da CNBB. E as equipes de Nossa Senhora expressam profundamente esse desejo da igreja do Brasil. Porque é uma comunidade, comunidade, é uma comunidade pequena que se reúne para rezar, para partilhar as dificuldades e aprender um com os outros. Quantas vezes, no mês ou na semana, esses grupos se encontram? Nós temos uma reunião preparatória, chamada preparatória, onde o conselheiro espiritual se reúne com o casal para preparar a reunião mensal, ou seja, a reunião formal. Nós nos encontramos, o conselheiro espiritual, com as equipes, pelo menos duas vezes, uma para preparar e outra na reunião formal. Mas as equipes também têm uma formação permanente durante o ano, em qual eles se encontram também para estudar o tema daquele mês. Então, eles se encontram mais ou menos três vezes para se prepararem, para rezarem e para estudarem. Padre Rogério, mas os padres, os padres da Diocese de Iruaçu são muito envolvidos com as equipes de Nossa Senhora? Sim. Todos nós, no seminário, os quatro padres que trabalham no seminário, os padres que trabalham em Iruaçu. Nós somos sete equipes de Nossa Senhora só na cidade de Iruaçu. Nós trabalhamos por quê? Porque nós acreditamos que esse é um movimento que trabalha, não a família em geral, mas principalmente a santidade do matrimônio, a santificação desse sacramento tão belo que às vezes está sendo deixado de lado. E as equipes de Nossa Senhora conseguem resgatar essa profundidade que às vezes os outros encontros trabalham, mas um trabalho tão profundo como o trabalho desenvolvido pela equipe. Então, além de Iruaçu, tem outras comunidades, pequenas comunidades, quer dizer, outros grupos? Sim. Iruaçu é uma cidade que tem alguns grupos, nós estamos começando outras experiências também de grupos em outras cidades da Diocese, só que só no Brasil, nós temos espalhado pelo Brasil todo essa experiência das equipes de Nossa Senhora, que é uma experiência maravilhosa que se iniciou ali em 1938 com o padre Henrique Afarrel e depois foi se espalhando pelo mundo todo. É um movimento internacional. É um movimento internacional como meta a santidade familiar. Isso, principalmente a santidade do casal. eles devem buscar santificar-se um ao outro e eles a santidade deles próprios para se santificar a família. Falar de santidade hoje, hein, padre Delto? Falar de santidade. Alguns jovens, quando escutam falar ou famílias, falar de santidade, que os padres têm que ser santos, que as famílias têm que ser santas. É um desafio, não, padre Delto? É o chamado, porque a tentação do mundo hoje é pensar que isso é reservado àqueles que estão fechados fechados nos conventos. E, na verdade, é para todos nós. A santidade para todos. A santidade para todos. A santidade para os sacerdotes. Então, a equipe de Nossa Senhora podemos dizer que é padre, que é o assistente, famílias caminhando para a santidade. Isso. E é tão interessante que, nesse ano, eles tiveram um encontro na Sala Clementina com o Papa Francisco. E o Papa Francisco incumbiu as equipes de Nossa Senhora dessa tarefa de espalhar a santidade às famílias do nosso mundo e, principalmente, de colaborar com a santidade dos sacerdotes. Porque o Papa Francisco entende que as equipes de Nossa Senhora colaboram para o bom desenvolvimento e equilíbrio da vida sacerdotal. E é isso que nós, sacerdotes de Ossé Juruassu, temos a oportunidade de experimentar e de se tornar realidade para nós. os frutos da santidade. Gostei. Realmente, porque não é que ausência de dificuldades, porque essas famílias vão ter dificuldades, vão pedir ajudas ao sacerdote que está acompanhando, mas estão procurando ser melhores. Melhores pais, melhores mães, melhores esposos, melhores amigos também, porque eles se encontram entre eles, não? e caminham para a santidade. Mas ainda existem outros frutos deste trabalho? Sim, padre, porque como a equipe de Nossa Senhora não é fechada em si, ela deve reunir-se para buscar a santidade, lutar pela santidade, trabalhar com o seu sacerdote e conselheiro, mas também ela se alimenta ali nas reuniões formais e sai para os grupos da pastoral familiar, para os cursos de noivos, para os cursos de batismo, então os casais são muito engajados nas pastorais paroquiais, eles se formam, buscam aquela santidade em uma pequena comunidade e depois essa força se desemboca nos seus trabalhos na comunidade. Para a igreja, então é um grupo eclesial, porque eu tenho muito medo de grupos fechados entre eles que podem ser grupos de narcisistas, narcisismo de grupo, nós gostamos entre nós, vivemos aqui entre nós, não, é para a igreja. Sim, é um grupo que preocupa em promover a igreja como um todo, não importando aonde ela se encontra, eles só se reúnem, como eu já disse, para se abastecerem, podemos dizer assim, para depois saírem em missão, eles também têm esse caráter missionário, até que tem um casal da equipe de Nossa Senhora que nesse final de ano ele vai em missão comigo, para a ilha do Marajó, nós sairemos, o padre Francial que é reitor do seminário, eu e alguns seminaristas, e esse casal da equipe de Nossa Senhora em missão. Bem, padre Rogério, obrigado, e vamos também nós sairmos do nosso programa, vamos chamar a Dani, missionária da Canção Nova, que vai hoje trazer os pedidos de orações para o nosso programa. Isso mesmo, uma alegria, padre Bruno, padre Rogério, padre Delton, estar aqui nesse programa e ouvir tanta coisa boa, e por que não também trazer isso para a internet, pelo e-mail, pelo Facebook, porque às vezes, eu estava ouvindo vocês falarem, às vezes a gente usa muito mal os meios que nós temos, nós podemos evangelizar, por que não, pelo Facebook? Tem vezes que a gente coloca ali, ah, acordei hoje me sentindo mal, só isso, mas e aí, o testemunho, onde é que está? Onde é que está a boa nova? Onde é que está aquilo que Deus faz na sua vida? E eu já quero aproveitar e dizer para nós, então, a nossa página do programa, no Facebook, em casa, com a Sagrada Família, você vai lá e tem fotos de bastidores de programa, você pode deixar também o seu pedido de oração aí, como eu trago agora o pedido da Valéria, que foi pelo Facebook, ela pede oração pelo namorado dela, que ele possa quitar dívidas, ela diz assim, ele tem muitas dívidas, padre, eu preciso de oração, e também que ele se aproxime de Jesus, nós vamos estar, nós estaremos rezando pela Valéria, também pelo namorado dela, pela família, e também um outro pedido que chegou pelo nosso e-mail, o nosso e-mail é sagradafamilia arroba canção nova ponto com, sagradafamilia arroba canção nova ponto com, você também pode fazer seu pedido, deixar seu pedido de oração, também deixar seu testemunho, e a Marina Alva fez isso, ela entrou em contato conosco pelo e-mail, deixando seu pedido de oração, peço oração pela minha família, pois estamos passando momentos muito difíceis com a minha mãe, que tem Alzheimer, então ela pede oração pela mãe dela, ela não quis deixar o nome, e pediu também pelo alcoolismo na família, que esse mal, ela diz que esse mal está atormentando a todos, então nós estaremos também rezando por Marina Alva e por toda a sua família, e padre, uma outra coisa também, que as pessoas estão perguntando, ah, mas eu não, eu peguei o programa pela metade, eu peguei o programa, eu só consegui assistir cinco minutinhos do programa, você pode ir no YouTube, em casa, com a Sagrada Família, que os programas, eles estão lá, e você pode se deliciar, e também mostrar para toda a sua família o programa que está lá na nossa página. Obrigado, Dani, Dani, você é missionária da Canção Nova aqui em Nazaré, e trabalha também na produção do programa. É verdade. E de vez em quando vamos te ver trazendo os pedidos de orações. Está bom. Está bom, Dani, obrigado. E vamos continuar falando com o padre Rogério da santidade familiar, pastoral familiar, santidade, que é oração, não, padre Rogério? Não se pode ser santo sem rezar. É interessante, padre, que a equipe de Nossa Senhora nos leva a um encontro com Deus, e um encontro com Deus através das nossas vocações. Quando nós nos reunimos, claro que sempre em nome da Santíssima Trindade, mas depois das reuniões formais, nós temos que chamar as reuniões informais, que são os momentos que nós nos encontramos para a oração. E toda primeira sexta-feira do mês, às cinco e meia da manhã, na Capela do Seminário Maior São José, ali estamos nós, adorando o Senhor, por todas as famílias, por todos os nossos trabalhos, pelos sacerdotes, nós expomos o Santíssimo Sacramento e rezamos juntos para transmitir essa experiência da oração, interceder por aqueles que necessitam e fortificar nossa busca pela santidade. Padre Rogério, em que contribui a presença desses casais na vida dos sacerdotes? Tua experiência, porque você assiste as equipes de Nossa Senhora, não é? Padre, é uma contribuição grande, porque nós sacerdotes, nós saímos de uma família, às vezes podemos pensar que estamos sozinhos para trabalhar com as famílias, pelo contrário, nós estamos juntos com as famílias para trabalhar para Deus e a igreja. E a minha experiência é que cada vez que um casal me liga, me convidando para uma oração do terço, convidando para ir almoçar em sua casa, ou simplesmente para pedir um direcionamento espiritual, é uma alegria. Quantas vezes eu estava, às vezes, cansado do labor do dia a dia, uma tristeza aqui ou uma tristeza acolá, chegava o casal e as crianças, que são fantásticas, e abraçavam e chamavam-nos para ir, dar um passeio e tomar um sorvete. Isso é uma experiência que colabora para nós. Então, essa interação faz com que, cada vez mais, nós nos vamos assemelhando àquilo que o próprio Evangelho e toda a igreja nos chama a ser essa família que colabora para a construção do reino de Deus, da sociedade e de um mundo. Padre Delto, então, oração, santidade, família, fraternidade, encontro. Então, eu pediria ao Senhor que cantasse para nós com esse dom que Deus deu para o Senhor, que o Senhor é muito ungido no cantar, no pregar, nos ajude também a continuarmos a falar desse tema tão importante que é a pastoral familiar, a santidade das famílias. A música fala exatamente da necessidade de orar, é preciso orar em todas as circunstâncias, porque a oração é o nosso refúgio. Quem abandona a oração abraça a tentação, a oração faz fiel o coração. Diante das tribulações, diante das indecisões, diante da dor e da angústia, é preciso orar, é preciso orar, é preciso orar, é preciso orar, pois o meu refúgio seguro é a oração. quem abandona a oração abraça a tentação, a oração faz fiel o teu coração. é preciso orar, é preciso orar, é preciso orar, é preciso orar, pois o meu refúgio seguro é a oração. Obrigado, Padre Delto, por essa belíssima canção e voltamos a falar com Padre Rogério, quase concluindo, porque Padre Rogério, o senhor é formador lá no seminário de Uruaçu, eu gostaria de perguntar, Padre Rogério, em algum momento os casais da pastoral familiar, das equipes de Nossa Senhora que se encontram dentro do seminário, deram algum conselho no discernimento dos seminaristas? Padre, eles se fazem muito presente na vida dos seminaristas e alguns seminaristas às vezes comentam algumas conversas que eles têm com as famílias, eles simplesmente não ajudam a fortalecer a vocação dos rapazes, mas também com o seu exemplo e com a sua vida de santidade, eles despertam nos rapazes esse desejo também de ser santos. Uma vez um seminarista me disse, Padre, se esses casais têm formação permanente e lutam pela formação permanente e só têm o sacramento do matrimônio, quem dirá? Nós, o tanto que nós devemos também buscar a formação e lutar por essa santidade. Padre Rogério, brevemente, que nós estamos já no final do programa, o que poderíamos ainda melhorar na pastoral familiar da igreja? Padre, como professor de filosofia, eu não poderia deixar de falar aqui uma frase de um filósofo que se chama Martin Buber, que é fantástica, que ele diz o seguinte, que o essencial se vive na presença. Então, para melhorar e para cada vez mais fazer crescer a pastoral da família, as equipes de Nossa Senhora, é necessário os padres se fazerem presentes nesses movimentos, se fazerem presentes na vida e na casa e no cotidiano das famílias. Assim como Cristo se fez presente no cotidiano das pessoas, nós que somos outros Cristos, pela ordenação, nós devemos fazer presença na vida dessas famílias. Obrigado, Padre Rogério, obrigado, Padre Delto. Padre Rogério, gostaria de deixar para ti, peço a Dani, a nossa missionária, para trazer a Nossa Senhora de Nazaré, a Nossa Senhora grávida, descendo as escadas da casa dela, indo para servir Isabel. Então, que você como sacerdote, que as equipes de Nossa Senhora façam sempre esse movimento de serviço na igreja. Então, obrigado pela tua presença, e juntamente contigo, com Padre Delto, vamos consagrar todas as famílias à Sagrada Família de Nazaré. Ó Deus, nosso Pai, que na Santa Família de Nazaré nos dê um verdadeiro modelo de vida, fazei que as nossas famílias floresçam nas mesmas virtudes e no mesmo amor, porque reunidos espiritualmente aqui, na Santa Casa de Nazaré, possamos experimentar a alegria sem fim, fazei que as nossas famílias vivam na tua amizade e na tua paz, havendo como modelo a Sagrada Família de Nazaré, e assim vivendo a beleza da reciprocidade e no serviço da vontade salvadora do Pai. E juntos, vamos dar a benção para todas as famílias, para todas as pessoas que nos estão acompanhando, Padre Delto, Padre Rogério, juntos, vamos dar a benção sacerdotal para as pessoas que acompanharam o nosso programa. O Senhor esteja convosco. Ele está. vos abençoe, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto